Você vai me pedir. E a resposta é não. Mas João, você não é pai dele? Vocês são iguais. Não, não existe possibilidade alguma de eu ser pai daquele menino. Eu acho que existe, João. Você é parecido com ele. Você sabe que eu gosto do Pablo ainda. Mesmo ele não me dando bola. Então eu estava pensando em ter alguma desculpa para eu falar com ele. Mas eu não achei nenhuma. Eu estava pensando em você entrar escondido na casa dele. E deixar alguma coisa minha lá para eu ter desculpa para eu ir lá e ficar um pouco lá. Ô JC, por que você não está atendendo o Gabriel? Onde é o seu negócio? Que negócio? O carro do game. Não, não vai me dizer que o Gabriel bateu o carro. Só vamos, só vamos. Não, pelo amor de Deus. Ah não, velho. Olha isso. Jogaram o ovo. Nossa, que cheiro horrível. A falta do game foi 3. Mano, não quero nem mais ficar de boa, mano. Ir lá para o quarto ficar de boa. O que ficar de boa, cara? Você está maluco? Olha o que fizeram com o seu carro, velho. O que vai mudar? Porque um dia eu vou fazer não tem câmera, velho. A câmera não pega essa parte. O que eu tenho por aqui, velho? Não me ajuda, murders. O que eu estou usando? O que vai dar para eu abrir a máquina? fez até hoje. Para mim, para o meu irmão, a gente esquece tudo. Só que a gente aparta a mão agora e resolve. Bota um ponto final nessa história. O leitório também tem um ponto final quando eu disser. Tá bom, otário? Cara, eu sei que você tá pistola, mas... João, não quero saber disso. Não quero, mano. Cara, eu acho que... João, eu cansei disso, velho. Eu não aguento mais o cara me enchendo o saco, velho. A gente já tentou resolver com ele um monte de vezes, um monte de vezes. A gente foi lá no shopping e tentou resolver com ele, velho. Ele não parou, mano. Ele continua enchendo o meu saco, velho. Ele enche o meu saco na escola, ele zoa o meu carro, ele não para, mano. Eu não tenho o que fazer, velho. Não tenho o que fazer, mano. Não adianta esse seu modo pacífico, velho. Cabe aqui. Mano, você tá mais preocupado com ele do que comigo, velho. Não. Mano, foda-se. Gabi... O que foi? Não foi assim que eu te ensinei, mano. Não foi assim que... Nossa mãe ensinou a gente. A gente é cristão, mano. A gente tem que dar exemplo. Se você for revidar ele com violência, que diferença vai ter entre você e ele? Você vai estar agindo da mesma forma. Mas bom... Sex Up. Cheguei, John. Está aqui em cima. Amor. Amor. Oi. João. Que cara é essa? Entra. É o Gabriel. Entra. Pode entrar. Com licença. Nossa. O Gabriel querendo brigar, João. Que coisa estranha. Pois é, Paty. E o pior é que eu nem julgo ele, saca? Ele... Ele está com bastante raiva. Mas o problema não é isso. O pior é que eu acho uma falta de respeito com a nossa mãe. Que sempre deu a melhor educação possível para a gente. Sempre ensinou a gente a nunca resolver as coisas com violência, sabe? É. O Gabriel e o João nasceram em uma geração muito diferente da nossa. É. Mas e aí? O que você vai fazer? Então... Eu tentei aconselhar ele. Mas pelo jeito não deu certo. Ele está pistola comigo. Inclusive ele fechou a porta na minha cara. Mas... Bom... Também não posso parecer um homem fraco, né? Eu tenho que dar exemplo para o meu irmão. Tem que ser firme. Eu vou ter que levar ele. Entendeu? Eu vou ter que levar ele e deixar que ele resolva do jeito que ele quer. Graças a Deus a gente sempre teve a mãe para corrigir a gente, né? Mas o Gabriel vai ter que aprender errado. Infelizmente. Ah, João. Mas vocês pelo menos sabem quem é esse cara? Bom... Eu vi ele algumas vezes, sabe? Mas... É um cara que... Eu acho que deve ter sofrido muitos traumas, sabe? Quando era criança. Uhum. Ele vive querendo bater na galera mais fraca. Então... Eu nem faço ideia das coisas que ele pode ter passado na infância dele. Mas enfim... Isso é algo que a gente só aprende depois que cresce. E aí, rapaziada? Hoje vai ter porradaria. Hoje tem. Hoje tem porradaria. Hoje que o Gabriel vai mandar ele de volta para trabalhar para a fábrica de chocolate. Vai mandar para as fábricas do Willy Won, cara. Lá vai virar lupa-lupa, filho. Hoje o Gabriel vai ficar louco. Oi, JC. Você não está animado? Você não está feliz, não? Feliz, mano? É... É divertido ver o irmão de vocês brigando? Calma, JC. Se qualquer coisa acontecer, a gente vai para cima dele. Não, mano. Ninguém vai encostar o dedo no cara. Se o Gabriel quer resolver isso com ele... É um assunto entre o gigante e o Gabriel. A gente não vai interferir. Não. Estamos aí. Resolvo. Volta, Gabriel. Trouxe essa tropa. Uma menininha. Se eu soubesse atrás da minha também. Não, pô. Relaxa. É que a gente sempre está juntos, tá ligado? Mas... Ninguém vai encostar você, não. Esse bagulho é... Eu ensinei meu irmão a ser homem. Então... É vocês dois. A gente não vai interferir em nada, tá, rapaziada? Tá. Enfim. O que eu estou fazendo aqui, velho? Olha esse cara, mano. Véi, você estava certo, mano. De verdade, velho. Mano, eu não vou perder meu tempo com isso, não, mano. Bora? Certeza? Tá. Mano, para ser bem sincero... Sabe por que eu não vou fazer nada para você, mano? Porque você deve ter acontecido alguma coisa na sua vida, mano, que na sua cabeça você quer se sentir superior dos outros. Por isso que você fica menosprezando, fica batendo nos outros. Mas, irmão, uma coisa que você pode ter... Mano, tipo, eu estou de boa, tá ligado? Perdoa tudo o que você fez. Mas agora, uma coisa que você pode ter certeza é que eu nunca mais vou deixar você me bater. Você nunca mais vai encostar um dedo em mim. Entendeu? É isso. Vai chorar para a mamãe agora? Não, não. Calma, calma, calma. Relaxa. Me solta. Me solta. Não, você fez o certo, mano. Você fez o certo. Me solta. Gabriel, eu não vou escutar. Eu não vou escutar. O cara pode fazer qualquer merda que ele fizer. Mas a partir do momento que ele falar da minha mãe, irmão, ele já perdeu tudo. Me solta. Não, Gabriel. Escuta. Ei, não vale a pena, mano. Você mesmo falou que não vale a pena. Esquece esse cara, velho. Esquece ele, entendeu? Bora. Bora. Cap? Oi. O gigante acabou de ir embora. E aí, como você está se sentindo, cara? É mais aliviado, né, mano? Fico feliz, mano. Estou muito orgulhoso de você. De verdade. Valeu. Você é um cara muito educado e eu fico feliz, mano. Valeu, Leandro. Você viu que foi melhor resolver, né? Foi melhor, mano. Agora estou de boa. Mas ao mesmo tempo você não pode deixar que as pessoas fiquem te zoando. Igual ele fazia. Nunca mais deixa, mano. Não aceita. Mas também evita ao máximo a violência. Só que também se um dia um cara chegar e te dar um suco na cara, você não... Pode falar. Já dá outro. Fechou então. Fechou? Valeu. Você fala, te amo. Também. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.